afinal por que será que o cosseno de a menos b é cosseno a cosseno b mais seno a vezes seno b qual o motivo disso isso aqui for mais porque que vai ser menos essa é a aula de hoje antes da gente começar eu tenho que pedir pra você se inscrever aqui no canal e aciona esse bendito sininho que ele não está dizendo pra você que toda terça quinta e sábado pelo menos tem vídeo de qualidade de matemática aqui nesse canal ajuda a gente cara pra gente transmitir matemática de qualidade para esse brasilzão todo a gente agradece de coração você é muito importante para a gente utilizado o ciclo trigonométrico né cara que é uma circunferência centrada aqui na origem cujo raio unitário raio igual a um bom se eu marcar um ângulo a aqui por exemplo né pega esse ângulo aqui esse arco aqui ó o opa botei aqui se chamar esse arco aqui por exemplo de a né daqui até aqui o que eu vou ter desse ponto as coordenadas desse ponto serão justamente o cosseno de a e o seno de a cosseno de a e o seno de a pouco chão sério é em qualquer coordenada do ciclo trigonométrico se o ponto pertence ao ciclo trigonométrico se o ângulo é 30 aqui é cosseno 30 sendo 30 se o ângulo aqui é 15 cosseno 15 sendo 15 sempre 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 tanto é que se eu marcar aqui um arco b por exemplo vou chamar esse arco de b tá bom ó esse aqui chamar esse cara aqui de b então aqui vai ser cosseno b e seno b sempre querido sempre 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 aí se eu marcar um ângulo a aqui então cristiano arco a pra cá show de bola pô então vamos lá todo esse arco aqui está valendo a botar uma setinha pra ele aqui tudo isso está valendo a quais são as coordenadas desse ponto as coordenadas desse ponto serão cosseno de a e o seno de a porque eu não sabia dessa parada não pois é isso é regra do ciclo trigonométrico né cara você pode até mostrar porque isso acontece então em qualquer que seja o ponto pertencente à linha da circunferência o arco da circunferência as coordenadas dele serão o cosseno de a seno de a cosseno de b seno de b dependendo do ângulo que é que esteja se esse ângulo foi de 75 graus aqui por exemplo se aqui for 75 graus que vai acontecer que vai ser cosseno de 75 e seno de 75 e assim por diante beleza agora pense bem se todo esse ângulo aqui é a tudo isso aqui tá valendo a e esse ângulo de baixo tá valendo b esse ângulo aqui queridos o queridos vai ser a menos b você concorda é pior que é cristiano vai ser a menos b pode crer né porque o ângulo todo é a esse pedacinho de baixo é b aquele ângulo vai ser a a menos b é mas eu não entendi onde você vai chegar com isso né bom vamos lá preste bem atenção eu vou traçar uma reta ali cara unindo aqueles dois pontos que pertence à circunferência isso daqui ó deixa eu tirar aqui a tampa aqui esses dois pontinhos aqui esse e esse aqui show e eu vou chamar essa distância aqui de d beleza então calculei a distância entre esse ponto e esse ponto aqui e chamei essa distância de d bom como é que eu calculo a distância entre dois pontos qual é a fórmula para eu calcular a distância entre dois pontos né que a gente acaba resolvendo isso através do teorema de pitágoras a distância de dois pontos a distância entre dois pontos p e q por exemplo né a distância entre eles ao quadrado vai ser igual a diferença entre as coordenadas x dos dois p e q elevado ao quadrado mais a diferença entre e as ordenadas desses caras também elevado ao quadrado se chama de forma da distância entre dois pontos para você calcular a distância entre dois pontos você utiliza esse cara que essa fórmula zinho aqui sabe você calcular a distância entre dois pontos você aprende isso lá em geometria analítica né cara mas se você fizer um um traçado aqui ó você também vai encontrar um teorema de pitágoras aqui que você vai achar que ela aquela situação e com toda certeza mas vamos transferir isso aqui para esse esquema então essa distância que eu chamei de d ali elevado ao quadrado vamos comigo d ao quadrado vai ser quem é o x né qual é o x de cada um deles vamos x daqui é o cosseno a e x daqui é o cosseno b então vou botar aqui ó d ao quadrado vai ser cosseno a menos cosseno b beleza elevado ao quadrado show de bola e os y né cara o y de um e y de outro e y daqui é seno a aqui é seno b então vamos colocar seno a e seno b beleza cristiano menos né pode ter um vezes aqui não sei porquê seno a menos seno b eu tô seguindo o nosso esqueminha aqui da distância entre dois pontos tudo bem além disso cara que eu falei sobre o raio do ciclo trigonométrico o raio do ciclo trigonométrico por convenção é igual a 1 então vou chamar esse cara aqui de 1 e esse cara aqui também de 1 nesse triângulo aqui ó eu posso atribuir uma coisa chamada lei dos cossenos o que diz a lei dos cossenos que d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado e assim por diante eu sempre deixo na primeira aí ó no primeiro comentário e também na descrição um link pra você assistir uma uma fala uma minha uma aula minha de lei dos cossenos pra você se situar então vamos atribuir aqui a lei dos cossenos ó t ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado que são os lados 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes o produto deles ou seja 1 vezes 1 deixa eu apagar aqui que ficou meio 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 juntinho eu quero colocar um pouco mais distante pra você conseguir enxergar melhor depois ó d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 esse menos 2 é da fórmula vezes o produto dos lados vezes o cosseno do ângulo que está entre eles e o cosseno do ângulo que está entre eles esse ângulo é o a menos b né cara depois de aplicar a lei dos cossenos olha só d ao quadrado é igual a isso tudo e d ao quadrado é igual a isso tudo também o que eu posso falar sobre essa expressão e essa expressão? que elas são iguais então vamos lá 1 mais 1 perdão 1 ao quadrado é 1 1 ao quadrado é 1 1 mais 1 2 vamos colocar aqui 2 menos agora eu vou colocar aqui 2 vezes 1 vezes 1 vezes o cosseno que vai dar menos 2 vezes o cosseno de a menos b pô ficou uma expressão até mais fofa né Cristiano? aqui como eu tenho esse cosseno a menos cosseno b ao quadrado e esse seno a menos seno b ao quadrado eu vou aplicar a propriedade né aquele produto notável que a gente aprendeu lá no oitavo ano quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo aqui a mesma coisa quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo beleza ó mais o quadrado do segundo espremi aqui um pouco deu tudo nessa mesma linha Cristiano Marcel o que que é isso cara? que doideira é essa? bom vai dar tudo certo o cosseno ao quadrado de a aqui ó mais o seno ao quadrado de a a gente sabe que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é sempre igual a 1 o cosseno ao quadrado de b mais o seno ao quadrado de b o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1 então esses dois aqui ficaram iguais a 1 e aqui também igual a 1 então vou botar aqui ó isso aqui deu 1 isso aqui deu 1 1 mais 1 2 olha o que que rolou então 2 menos 2 cosseno de a menos b do outro lado do outro lado eu tenho 1 2 né somado 1 mais 1 aqui 2 e esse aqui vai ficar menos 2 cosseno a cosseno b e aqui também menos 2 seno a seno b já tá dando pra formar aquela aquela igualdade ali aquela identidade né porque esse 2 corta com esse 2 ficamos aqui então esse menos 2 cosseno a menos b menos 2 e menos 2 eu posso cortar todo mundo cara ó corta aqui corta aqui e corta aqui o que sobrou lá do outro lado foi que cosseno de a menos b vamos colocar aqui é igual a cosseno a cosseno b mais seno a seno b lembrando que aqui era menos 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 quando eu simplifico todo mundo é como se eu simplificasse todo mundo aqui por menos 2 tá cara por isso ficou todo mundo positivo menos seno a vezes o seno de b tá aí demonstrado cara aí o cosseno de a menos b é igual cosseno a cosseno b mais seno a seno b eu falei que tinha como demonstrar isso é claro que tem chegamos nessa fórmula dessa maneira mas Cristiano tudo bem o cosseno de a menos b é igual a cosseno a cosseno b mais seno a seno b mas se fosse o cosseno de a mais b como é que eu chegaria nessa fórmula bom primeiro tira o print do quadro e a gente volta nessa aí que eu te falei fica aí não sai daí agora que demonstramos que o cosseno de a menos b é igual a cosseno a cosseno b mais seno a seno b preste atenção numa coisinha eu tenho esse ciclo trigonométrico aqui quando o ângulo ele é positivo quer dizer que ele foi desenhado ele foi elaborado nesse sentido que a gente chama de sentido anti-horário logo eu chamei esse ângulo aqui de alfa o que eu posso afirmar que esse pedaço aqui é o cosseno de alfa coloquei aqui e esse pedaço aqui é o seno de alfa show mas se eu venho nesse sentido formando o mesmo ângulo esse ângulo terá agora um valor negativo ou seja lá é alfa aqui vai ser menos alfa e seno menos alfa a coordenada x dele vai ser o cosseno de menos alfa que tem o mesmo valor o mesmo pedaço logo o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa o seno não o seno está lá em cima para alfa e aqui embaixo para menos alfa logo a gente afirma que o seno de menos alfa é igual a menos o seno de alfa a gente pode até dizer que isso aqui é uma função par isso é uma função ímpar mas isso é papo para outra alfa agora pegamos ali o cosseno de a menos b que é igual ao cosseno a cosseno b mais seno a seno b vem comigo olha o que eu vou escrever aqui eu vou colocar assim cosseno de a mais b agora tá o que seria para mim o cosseno de a mais b pô poderia escrever assim né o cosseno de a menos menos b olha lá é pior que poderia mesmo porque menos menos vai dar o que aqui mais eu vou aplicar agora essa fórmula aqui aqui olha lá como é que vai ficar cosseno a vamos colocar aqui vezes o cosseno de b não é b aqui é menos b não tem problema a gente coloca menos b aqui mais vamos colocar aqui seno a show de bola vezes o seno de b mas aqui não é b né cara aqui é menos b não tem problema a gente coloca aqui também o que a gente acabou de ver ali cara o que a gente acabou de mostrar aqui nesse cantinho o cosseno de menos b assim como o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa o cosseno de menos b vai ser igual ao cosseno de b ó cosseno a vezes o cosseno de b não vai mudar nada né porque o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa por exemplo o cosseno de menos 30 é igual ao cosseno de 30 pô não muda nada né cara conforme o cosseno tudo bem mas aí e o seno como é que fica pô o seno vai mudar um pouquinho vamos colocar aqui o sinal de mais seno a vou repetir e o seno de menos alfa é igual a menos o seno de alfa logo o seno de menos b vai ficar menos o seno de b ora mais vezes menos dá o que querido menos então aqui a conclusão chegamos que o cosseno de a mais b vamos colocar aqui o cosseno de a mais b vai ser igual cosseno a cosseno b beleza e aqui mais vezes menos vai dar menos seno a seno b então as duas formulazinhas mais do que demonstradas para você como eu prometi naquela aulinha que nós falamos de cosseno de 7 cosseno de 8 e assim por diante tanto o cosseno de a mais b como o cosseno de a menos b ficamos por aqui forte abraço até o próximo vídeo não se esquece de deixar aquele like bacanérrimo aqui para ajudar o canal para você é um ato simples mas para a gente ajuda demais faça comentários diga o que você achou coloca um joinha coloca alguma coisa no comentário para preencher isso aí e o youtube vê que tem relevância espalha isso por aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri